Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, vou começar a gravar um vlog pra vocês. Eu e o Claudio, a gente vai sair daqui a pouco, a gente vai lá no shopping, dar uma passeada lá no shopping e eu vou aproveitar também e comprar um presentinho pra Laís, amanhã o chá revelação da Laís. E eu quero levar um presentinho, né? Além da fralda que eu vou levar, eu quero levar um presentinho pra ela, apesar que a gente não sabe o sexo ainda, né, gente? Mas vou procurar lá, é uma coisa mais neutra que dá pros dois sexos. E aí eu vou levar vocês comigo, aproveitar pra comprar esse presentinho pra ela, dar uma passeada lá no shopping também. E vocês vão acompanhando aí esse vídeo comigo, espero muito que vocês gostem. Lembrando que nós estamos tendo vídeo esse mês todos os dias aqui, então já clica aí no gostei, já se inscreve também no canal, ativa o sininho de notificações pra estar por dentro de todos os vídeos e me segue lá no Instagram que eu tô sempre por lá batendo papo com vocês pra vocês ficarem mais pertinho de mim, tá bom? Então vem comigo! Hoje o pessoal tava aqui mexendo no telhado, né? Estão quase indo embora, o Claudio tá lá com eles. Enquanto isso eu já vou me arrumando aqui pra já ir adiantando, né? Vou tomar um banho agora, meu cabelo tá todo espetado, todo pra cima. E vou arrumar o Bernardo também pra gente sair. E esse cabelo, gente, tá só Jesus! Vocês estão vendo que ele tá clareando? Olha só, olha as pontas do cabelo, olha, pouco tempo eu pintei, falei com vocês que ia clarear, ó, tá clareando mesmo, tá vendo? Aí eu vou só dar uma revitalizada nesse cabelo aqui, dar uma arrumada, porque eu não vou lavar o cabelo hoje não, acho que eu vou lavar amanhã, que aí eu já vou pro chá revelação da Laís com o cabelo arrumadinho. Hoje tá chovendo, toda hora chove e para, chove e para, o dia ficou... Tá muito feio, ultimamente aqui tá chovendo demais, gente. Vocês estão vendo aí pelos vídeos que eu tô gravando, tá chovendo quase todos os dias aqui. Se não é todo dia, é um dia ou outro que não chove. E o dia ficou o dia inteiro nublado, sabe? E ó, tá vindo chuva novamente, né? Mas aí é isso, gente. Deixa eu ir lá tomar o meu banho, já ir adiantando as coisas por aqui. Bom, gente, acabei de tomar banho, já troquei de roupa, daqui a pouco eu mostro o meu look pra vocês. Agora eu vou me arrumar, né? É, meu cabelo, ó, eu soltei, até que ele não tá dos piores não, gente, já teve dias piores. É mais aqui na frente, tá vendo? Ó, aqui na frente que não tá definidinho. E aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou dar uma revitalizada nele. O que eu faço quando eu vou revitalizar? Eu uso essa misturinha aqui, ó, que é água e creme de pentear. Eu coloco no olho mesmo, eu não tenho quantidade certa. Coloco uma quantidade assim, ó, até aqui de água e espremo, assim, o creme, um pouquinho de creme. Aí sacode e vou borrifando. Pode colocar um pouquinho de soro fisiológico também, se você quiser, que é muito bom pro cabelo, né? Aí eu faço assim, gente, ó. Essa partezinha que tá feia, outro dia eu mostrei pra vocês, né, quando eu vou fazer um penteado. É a mesma coisa. O que tá feio, eu venho borrifo, ó. Que é bom que você não precisa, todas as vezes que os cachos desmanchar, você tem que lavar o cabelo inteiro. Seu cabelo tá limpo, mas é porque os cachos não tão mais bonitos. Ó, aí eu venho e faço assim, ó. Faço a fitagem, puxo assim com os dedos, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? E venho e amasso. Que a hora que ele secar, ele vai secar definidinho. E ele seca bem mais rápido que quando você lava o cabelo, tá vendo? Prontinho desse lado aqui. Agora eu vou só aqui em cima, ó. Nessa frentezinha aqui só, que eu tô achando feio. Eu venho e borrifo, ó. Não precisa molhar demais, não. Só a ponto de ficar assim, ó. Que você consiga mexer. Aí aqui na frente eu faço um dedo lis. O que é dedo lis? É cachear, né? Fazer cachos com o dedo. Ó. Aí é os truquezinhos que a gente usa, né, gente? Pro cabelo ficar sempre bonito e não precisar lavar. Que a hora que secar, ele vai secar bem definido. Ó, eu vou amassando assim. Prontinho. Ó, que as pontas do cabelo tá boa ainda, tá vendo? Que tá cacheadinha. Aí eu não mexo mais muito assim no cabelo, não. Eu mexo só nas partes secas pra não sair os cachos, né? Desmembrar esses cachos. Que às vezes fica um cacho enorme aí, você vai separando assim, ó. Tô bobo tanto que meu cabelo clareou, gente. Agora eu tô vendo que ele clareou mesmo. Aí quando o cabelo seca, eu já vou dando um jeito nesse rosto, meu. Aí, gente, eu vou mostrar a minha maquiagem que eu uso no dia a dia. Vocês sempre me perguntam, pedem pra eu mostrar, né? Eu não entendo nada de maquiagem, gente. Eu faço sim. Um jeito que fica bom pra mim, que eu acho que cobre um pouco alguma imperfeição e tal. Então é bem natural. Eu quase, assim, não passo muita coisa não, sabe? Na pele, assim, eu não passo muita coisa não. Porque o cabelo pra trás aqui que fica melhor. Aí eu já passei o hidratante. Meu rosto tá limpo, tá hidratado. Aí eu gosto de passar esse primer aqui, ó, da Ruby Rose, tá vendo? Passo mais aqui nessa área aqui, ó, que é onde eu vou passar o corretivo. Que eu não vou passar a base não, sabe? Geralmente no dia a dia, assim, eu uso mais é corretivo e tal. É raro eu fazer aquela maquiagem. Passei o primer, agora eu vou passar o corretivo. Geralmente eu uso o corretivo da Ruby Rose, que é esse aqui, ó. Ó, Flawless Skin, tá vendo? Esse aqui que eu uso. Eu uso geralmente o L2, mas o L2 acabou. E eu tenho aqui o L1 e o L3. O L3 fica muito escuro pra minha pele. E o L1 fica muito claro, que geralmente eu uso pra iluminar, quando vou fazer uma maquiagem mais trabalhada, assim, quando tem algum casamento, alguma coisa, né? Quando vou fazer uma maquiagem mais elaborada. Mas aí, eu vou misturar os dois, tá? Pra ficar da cor que eu quero. Pra não ficar nem muito claro, nem muito escuro. Que eu vou passar só nessa região aqui, ó. Eu não vou passar a base, vou passar nada disso. Só o corretivo, tá? Vou vir aqui com o L1 primeiro, ó. E agora eu tô passando o L3, que ele é bem mais escuro, olha só. Tá vendo? Eu passo aqui que aí mistura, fica mais ou menos da cor que eu uso. Aí, gente, eu uso essa esponjinha aqui, ó. Pra tá espalhando todo o corretivo, né? Dando leves batidinhas, assim, ó. Pra tá espalhando e cobrindo. Eu vou olhar aqui pra baixo, que eu tô com o espelho, tá? Olha só, gente, tá vendo? É só pra tirar aquela marcação, assim, de olheira, que eu não gosto. E fica bem naturalzinho, tá vendo, ó? A pele fica muito natural. Tem uma espinha aqui que tá me incomodando, tá querendo nascer, né? Vai fazer o quê? Essa é a maquiagem, assim, que eu uso pro dia a dia mesmo, gente. Quando eu vou sair de casa, vou resolver alguma coisa no centro, ou igual hoje, vou no shopping, eu faço isso. Aí agora eu vou preencher a minha sobrancelha. Eu tenho micropigmentação nas sobrancelhas, gente. Mas aqui na frente, ó, ficou bem clarinha ainda, ó. Eu gosto da sobrancelha um pouco mais marcada. Inclusive, essa semana eu devo ir lá na Leia, pra poder ela retocar só aqui na frente pra mim, que, ó, assim, tá ótimo. A minha era muito mais falhada. Eu fiz com a Leia, né, a Leia é a minha irmã. Ela é design de sobrancelhas, e ela que fez a minha. E aqui na frente eu tô achando muito falhadinho ainda. Então eu vou pedir ela pra marcar um pouco mais aqui na frente, que eu gosto. Aí eu, por enquanto, eu faço isso com a sombra. Eu pego essa sombra aqui, ó, que ela é da Louis Ansi. É um kit próprio pra sobrancelhas, ó, tá vendo? Ó, que vem três cores aqui. Um é um gelzinho, né, acho que é pra grudar mais a sombra nas suas sobrancelhas, sei lá. Tipo um primer, eu acredito eu. Essa aqui é a cor mais clara e essa mais escura. Eu uso essa mais clara aqui. Aí eu uso esse pincel aqui, que é um pincel chanfrado, tá vendo? Ele é muito bom, gente. Ajuda muito eu ajustar a minha sobrancelha certinho. Aí eu pego essa sombra aqui mais clarinha, um pouquinho só, e vou bem de levinho aqui na sobrancelha, só pra ficar mais marcadinho aqui na frente. Ó, tá vendo como já dá uma diferença? Fica bem melhor, né? Nossa, gente, bem melhor. Aí fica assim, ó. Ó, de partinho. Agora eu vou passar a máscara de cílios. Eu uso esse rímel aqui, ó, da Ruby Rose. Ele é muito bom. Aí eu vou passar ele aqui. Sombra eu não passo, gente. Não tenho costume de passar sombra, então eu só passo aqui a máscara mesmo. Lápis também, no olho também, eu não tenho costume não. Já passei muito quando eu era mais nova, adolescente. Hoje em dia eu já não gosto. Olha só, gente, né? Dá uma diferençazinha, tá vendo? Fica mais... Uma carinha mais bonitinha. Aí agora eu vou passar o blush, ó. O blush que eu usei é esse aqui. Une a marca dele. Eu não sei cor nem nada, que já apagou tudo aqui, gente. É da Unimakeup. Aí eu misturo os dois. Eu uso esses dois aqui, misturo os dois. Passo um sorrisinho assim, ó. E passo aqui. Ó, aí fica assim, tá vendo? Bem natural mesmo. Não passo muita coisa. E agora pra finalizar, gente, só passo um batom. Aí eu vou usar esses dois aqui do Avon, ó. Vou usar esse aqui, hashtag sorriaparafoto. E esse outro que ele é um rosa bem mais escuro, ó. Tá vendo? Esse aqui é um rosão, ó. Porque ele é velhinho também. E ele é pink metal, o nome dele. Do Avon. E esse outro já é clarinho, ó. Esse sorriaparafoto. Eu já uso ele bastante também, porque ele é bem naturalzinho. Aí eu passo esse clarinho aqui primeiro. Tem vez que eu passo só ele também, porque ele é bonito. Ele é bem natural. Agora pra dar uma corzinha a mais, eu venho com outro por cima. Que eu acho só esse aqui também. Eu acho muito forte, muito rosa, sabe? Então eu gosto de passar por cima desse. Tá vendo? Fica uma cor muito bonita. Um rosa bem bonito, ó. Só que ele sozinho fica um rosa bem mais forte. Aí eu já não gosto. E é só isso, gente. É a minha maquiagem do dia a dia. Geralmente é isso que eu faço. Pra quem tinha dúvida aí, quando eu ia pro trabalho. Hoje em dia também, quando eu saio de casa, eu sempre faço é isso aqui. E olha só, fica super natural, né? Nem parece que você passou essas coisas que eu falei pra vocês, só o batom, que dá pra perceber o restante. Fica bem natural mesmo. Aí, ó. O cabelo eu vou jogar aqui de lado mesmo. Vai secar assim. Não vou deixar pra trás, não. Pronto. Daqui a pouco ele seca. E fica prontinho. Bem simples, né, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Que muita gente já me pediu. Falei assim, já vou mostrar pras meninas, né? De uma vez. Aí. Prontinho. Olha só, gente. Esse é o meu look, ó. Look super confortável que eu coloquei, que eu gosto bastante. Coloquei esse vestido aqui, ó, gente. Eu mostrei ele um tempo atrás pra vocês, que eu tinha comprado ele. É um vestido jeans. Ele é bem bonito, ó. Tem esse risquinho aqui, esse aqui também. Esse aqui eu molhei ali meu colo agora, com um borrifador. Mas daqui a pouco seca. Eu coloquei esse tênis branco, né, que eu acho que deu super certo, ó. E fica bem confortável. Eu gosto bastante desse tênis. E ficou assim, gente, ó. Gostei bastante desse look. Eu amo jeans, vocês já perceberam, né? E é assim que eu vou. O Bernardo tá arrumado aqui também. Fala oi. Oi. Dei um banhozinho nele, arrumei ele aqui correndo. Vamos passear? Sim. Chegamos aqui no shopping, gente. Tá lotado. Tem um tempão que nós estamos rodando pra todo lado, tentando achar estacionamento. Não acho, gente, ó. Lotado. Nós estamos aqui do lado de fora. Nem deu pra colocar nesse estacionamento lá dentro. Aí o Cláudio tá pegando o Bernardo aqui, que ele acabou dormindo, gente, dentro do carro. Aí nós vamos entrar lá agora. Nossa, tá frio aqui fora. Eu não trouxe blusa. O Bernardo eu trouxe, mas pra mim eu não trouxe. O Bernardo tá aqui acordou, filho? Acordou a carinha de sono, gente. Ô dói, gente. Suado, ó. Dá um oi, amor. Oi, gente. Beleza? Tô cuidando do Bernardo. Difícil achar vaga, né, amor? Nossa, demais. Nunca vi nesse chope de jeito não, hein? Né? Ó, tá lotado, gente. Lotado. Lá dentro nós rodou um tempão e não achou. Só que fora mesmo. Então bora lá. Gente, tô aqui na C&A olhando uns bórezinhos pra eu escolher pra lá. E tem uns lindos aqui. É, mas tá difícil achar assim. Um que dá pra os dois, sabe? Tem esse cinza aqui, ó, que eu gostei. Ó, esse cinza tá bonitinho. Esse aqui de nuvenzinha também tá bonitinho, ó. Dá pra menino e menina. Olha que lindo esse. Mas mesmo assim ainda não achei um que me agradasse, sabe? Tem esse aqui, gente. Tá muito bonitinho, ó. Só que só tem RN dele. Eu não queria dar RN, não, porque é muito pequenininho, senão perde muito rapidinho, né? Tem cinza assim também, ó. Mas sei lá, cinza, né, gente? Parece tão sem graça. Não achei nenhum amarelinho, nem nada assim não. Quando acha branco é sem nada, sabe? Ó, liso assim. Às vezes eu queria um desenho, alguma coisa. Cuidado do meu humor, pode variar. Que bonitinho. Gente, eu venho pra olhar presente pro Zô, acabou olhando aqui as coisas pro Bernardo. Olha que bonita essa blusa. Pochete, olha. E vem com bolsinho, uma manete saindo pra fora aqui de videogame. Tão criativo, né? Lindo. Tá R$35,90. Olha só que linda. Essa aqui do manequim também tá maravilhosa. Olha que linda. Tem umas roupas tão modernas aqui na C&A, né? Gente, quando o Bernardo foi fazer aniversário, né, que o tema era dinossauro, eu não achava uma camisa assim. Agora tá cheio de camisas de dinossauro, ó. Tem várias. Vai pra você ver, gente. Dinossauro aqui. Dinossauro aqui. Quando a gente foi procurar pro Bernardo no aniversário dele, não achava. Agora tá cheio. Minis, eu vou fazer esse. Tem dinossauro, né? Posso apostar que tem? Pode comprar? Quanto que é esse? R$7,00. R$7,00, com certeza? Quanto que é, Bernardo? R$30,00. R$30,00. Tá pra levar, né, gente? Vamos levar pra mim? Vamos levar esse? Sim, eu gostei. Qualquer coisa de dinossauro. É. Agora eu vou comprar, Bernardo. Olha que legal. Olha só, gente. Achei um amarelinho. Olha que bonitinho. Toda em chevron, ó. Que linda. Com elefantinho. Dá pra menino e pra menina. Olha que linda. Amarelinho, ó. Tá bonito, não tá, amor? Tá linda, não? Lindo esse. Lindo esse. Dá pros dois, não tá? Dá. Quanto que o menino... É. Nossa, tá bem bonito. Agora eu acho que vou tentar achar uma calça. É. Não soubeu, sério. A gente comprou alguma coisa já específica, né? Só marca uma lembrancinha. É. Olha só, gente. Tô experimentando essa saia aqui. Eu achei ela tão linda. E ultimamente tô gostando muito desse tipo de saia, assim, sabe? Eu acho bem estilosa. Coloquei essa blusa aqui também, mas eu não gostei muito, não. Achei ela muito sem graça, a cor dela, sabe? Então, a blusa eu não vou ficar, não. Achei... Eu peguei a AM, mas achei que ficou muito grande também. Mas já a saia eu já gostei. Achei que ficou bonita. E ficou boa com tênis. Gostei bastante, ó. Como que ficou. Gente, amei a saia, mas... Qual o preço? Não gostei do preço, não. Achei um pouco caro esse preço aqui da saia, mas eu gostei muito dela. Gente, olha o tamanho dessa máquina de pegar aqueles ursinhos. É grande o urso. Olha só, gente. É bem grande. Olha o pessoal, todo arredor ali. Ai, acho que eu tô sendo pro pessoal conseguir pegar, mas ele abre, né, amor? Quando vai pegar, ele abre e cai. É difícil. Tem um monte de gente tentando ali, ó. Olha o tamanho. Mas quem pegar um urso desse tá feito também, né? É grandão. Olha o tamanho dos ursos aqui. Quem pegar tá feito. É enorme. Tem um monte de gente que assistia no pessoal pegar. Muito legal. Olha quem quis ir na cadeira de massagem. A cara dele. Coloquei dois reais aí. É um minuto só. Só pra ele matar a vontade dele. Pediu pra ir na cadeira. Tem duas vezes já que eu venho que ele pede pra ir na cadeira. Aí, já acabou o Bernardo. Já tinha um tempinho que eu tava aí. Já acabou. Um minuto passa rapidinho. Gostou? Gostei! Gente, nós viemos aqui em outro shopping. Que o Bernardo ir no parquinho. Que ele tava querendo muito ir no parquinho aqui, sabe? Vamos ver ali qual é o brinquedo que ele quer ir. A gente vai entrar lá dentro um pouquinho. Eu mostro um pouquinho pra vocês. Trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy cease. Put me in open water. Let me have my peace. And lead me till tomorrow. Wind into myself. Away from things I let go. Se inscreva no canal. 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 E aí